Pessoal, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como fazer um aquário com garrafa pet E os materiais são uma tesoura e uma garrafa pet bem simples, né? Pra você que tem peixe e se não tiver, compre Primeiro você vai pegar sua tesoura, de preferência ponta fina E vai cortar a plastificação aqui, o papel da garrafa Passa a plastificação aqui no instante Passou, você já limpou ela Já deu uma guardinha, acho que é boa, já derramou Ainda tem água dentro Você vai pegar, vai fazendo o ponto mais alto E depois você vai ajeitar Você vai pegar, por exemplo, aqui no meio da garrafa Você mede pelo menos uns 5 dedos Ou 6, tá? 6 dedos Aí quando chegar aqui, não, 7 dedos, pessoal Olha, vocês medem 5 dedos com 7 E quando chega aqui, olha, vocês cortam Vocês botam, se você quiser um aquário pequeno São só 10 dedos Se você quiser um grande, você bota 9 dedos Eu tenho 2 peixes e é preciso fazer grande Porque depois você vai ter que agitar E vai cortando, vai cortando E o aquário não vai gastar Você vai pegar uma tesoura de ponta fina Você vai pegar aqui a ponta fina Você faz isso Tudo assim Espera aí que eu vou ver o tamanho Aqui E fura, tá? Furou Furou Você arranca a tesoura E corta onde você furou aquele furo Ou mais pra cima, tá? Eu vou cortando do teu furo mesmo Aqui, ó Esse aquário pode ter servido O aquário extra Quando você vai trocar E precisa botar os peixes Quando você vai trocar a guã E precisa botar os peixes Em outro recipiente Então, como não tem nada Você bota os peixes em um copo, né? Então, num lugar que tá com água E os peixes só tiver Aí você corta Essa parte aqui vocês não vão usar Mas se você quiser usar pra alguma coisa Vocês guardam, olha Peço pra fazer vários tipos de arte Com essa partezinha aqui Dá até pra fazer uma coisa Um... Porta-flores Então você corta aqui Quando chega nessa linhazinha Da garrafa pet Vocês vão cortar Tudo em volta, tá? E aí vai cortando Depois se você cortar errado Depois você ajeita Porque você tá rodando Aí vai ajeitando E vai cortando E aí vai ajeitando Tá vendo? Não é só que eu tenho lá que tá falando Só cortar o mesmo, tá? Por só uma tesoura que seja malada Aqui é a tesoura que recebe E não tem essa parte Da escrita de curva E já continua Corta aqui Corta aqui Dá um furinho aqui Pra começar Com outro copo Fechar Pega isso aqui E vira Dá um puxadinho Pra ficar mais fácil Se você cortar errado Não tem problema Peixe sempre quando O recipiente for menor Melhor Porque peixe não pode Ter muita água Depois só pra dar um enfeitinho a mais Pra não ficar tão assim Você vai pegar Sua tesoura Vai virar E vai fazer um estriângulo Você vira Assim um copo De cabeça pra baixo Começa a fazer um estriângulo Tá? Muito separado Do outro Tá bem bonitinho E bem enfeitadinho Pro aquário Não perca também Hoje Tá? O meu caderno novo E o velho Vou pegar Vou pegar E cortar Pega E corta Pega E corta Pega E corta Vocês Vocês vão perceber Que vai ficar assim Ó Aí vocês vão pegar Essa parte daqui Vai dar uma rodadinha E vai arrancar Aqui arranca fácil Tá? E o esqueletinho Tá arrancando fácil Você pega Corta mais No formatinho De repente Viciando Tá? Dá uma giradinha E tira Dá uma giradinha E isso você vai fazendo Em todos Só pra dar um acabamento Melhor E você não pode Botar nenhum tono Na garrafa pet Por que você não pode? Você pode pintar o nome Mas um nome Que seja clarinho Por que? Nós precisamos ver o peixe Dentro da garrafa pet Então como ela já é transparente Fica bom pra gente ver Qualquer coisa que bota dentro Dá pra ver Mas se você pintar Botar o desse de volta Não vai prestar Você pode fazer isso aqui Olha Eu tô ensinando como fazer O aquário com garrafa pet Mas isso aqui Talvez serve pra fazer Um potinho Por falar Eu vou pegar água Pra você ver como fica Tá? Eu já peguei o meu copo Meu copo com água Vou só começar Botando água Aqui Vou pegar mais Peguei mais água Vocês pegam Faz assim E ficou pronto Seu aquário Olha aqui Aqui tá a água Tô vendo Fica assim Você mais ou menos Tem que botar nessa linha Porque é a linha Que o peixe precisa Não pode gerar muito Tá? Porque senão o peixe morre E fica sufocado Então é isso pessoal Claro que vocês Tenham gostado do vídeo Tchau Tchau E até o próximo vídeo